Na verdade, eu não sei quem é mais doido. Ele mandou, vem aqui que eu quero falar com você, velhinha. Abusar. Tu achava com você, velho. E o que foi? Você raba a boca. É o quê? Raba a boca. Ah! Boa, velho. Você raba de vergonha e eu estou achando com você. Devagar. Devagar. Devagar o quê? Raba a boca. Raba a boca, porra. Estou destruído com você. Estou sem moral, velho. Eu o quê? Estou achando. Raba a boca. Raba a boca. Que raspa a boca. Eu sou homem de raspa a boca, fuleiro. Estou no chão com você agora. Está no chão. Estou o beijo caído. Agora estou vergonhado. Vai, vergonhado. Você não anda bem e precisa mexer. Eu vou apassar. Você vai me escudar agora. Eu quentei na cabeça. No caia da peste. No loucura. Aba o canego. Você vai ser bem vestida aí hoje, né? Você vai ser bem vestida. Vai ser bem vestida. Quem abra o meu pai. Diz que aba o canego. Vai ser bem vestida. Eu sei lá. Não tem você agora. Velhinha. E quem disse que eu raspei o canego? Eu vi. Não, você não viu não. Eu raspei aqui. As minhas partes aqui. O peito foi. Eu pensei mal. É, pensou mal. Ih, vem me difamar, fuleiro. Eu penso mal, eu. Vamos pensar mal. Me desculpa. O que eu vejo, o que eu vejo. Você vê o que você quer. Vem pra falar da vida dos outros. É isso que você é. E eu não sei. Pra que cara? Agora eu digo. Pra que cara? E mudando de assunto aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Que eu tenho uma curiosidade. Não sei. Cadê? Bota aqui. Me vem aqui. Bota aqui. Bota aqui. Vai passando. Vai passando. Tem ouvido bombado na pôr. De você pra pôr aqui. Mais que você. Agora, a pergunta que não quer calar. O Tic Tic é seu ou é meu? É nosso. É nosso. O Tic Tic é seu. Porque o nome é Everton Soares. Agora, assim, agora o rostinho é o meu que aparece. Você é esperto. É por mais de esperto. Você é esperto. Minha gente. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Meu amigo, não tô aqui pra falar Tic Tic, não. Tô aqui pra falar o seu Poga da Abadinho, o seu Canego. Aí é bom. É foda. Tô aqui pra falar de você. Tô pra falar de mim, não. E outra. Isso aí foi semana passada que eu fui depilar. Foi a primeira vez. E outra. Poxa, que dano. Que dano. Ai, ai. Isso aí eu faço isso. Pô, direito. Não precisa fazer assim, não. Que dor. Que homem é você, hein? Que homem é você, hein? Quer dizer que você não... Você... Você aguentou a dor. Minha, graças a Deus, você... Graças a Deus, você se apirou. Porque eu achava uma nocheira. Você não se apirar capirudo. O peito capirudo. E o Canego e de baixo. Como... Como era? Eu acho um homem limpo. Que sincera. Homem limpo, que sincera. Eu acho... Sou homem no que sincera. Eu fiquei... Eu fiquei muito óculosso de você, viu? Fiquei muito óculosso. Você ficou o quê? Muito óculosso de você. Parabéns. Continuí assim cada dia mais. Ai você pensou, se meu... Se o peito era assim, imagina o quê? O Canego e o negócio dele. Como era? O anonchei na porra, como era a onda. Agora tá bem limpo. Amei. Continuí assim, meu nome é Deus. Amei. Amei. Eu posso cantar a música. Eu fiquei vergonhado. Quer que eu botei meu nome aqui? Não, eu vou cantar. Porque eu agora sou cantor, compositor. O culto é espadinho. O culto é espadinho. O culto vai me, tá sem cabelo. Apenipinho, pai, se bebe. Se tenha devagar. Bem as espadinho, pai. Bem as espadinho, pai. Se bebe, se vinha. Meu Deus. Eu estou invadindo o Instagram de velhinha. Eu estou invadindo o Instagram de velhinha. Ele vai fazer um pique de mil reais. Quem é assim, seu story. Ele vai fazer um pique de mil reais. Quem é assim. Quem comentar. Quem é assim. Muita vez. Vai fazer sim, minha sede. Não é pino ou nada. Não vai fazer sim. Mil reais, mano. Nada. Ele vai é assim. É essa com força. Mil reais. Eu sou o que, fuleiro? Pino ou nada. Eu sou o que? Pino ou nada. Eu sou o fofoqueiro. Que fama é lixar. E peça de senhor a você. Está valendo o cacete. Um cacete. Fila a porra. Fila a porra. Eu vou dar pra gente ir pra ninguém não.